O céu lá fora era escuro, aparentando uma tempestade muito em breve. O vidro das janelas estava empoeirado, pontilhado nos cantos por manchas amareladas e pequenas trincas. Dentro do ônibus, Andréia acordou apavorada. Seu pescoço doía muito pelo desconforto. Haviam poucos passageiros além dela. Um homem sentado, dois bancos à frente, usando um terno velho. Uma mulher à direita mantendo os olhos abaixados e torcendo um lenço entre os dedos. E lá atrás, um jovem de barba cerrada e olhos fundos, que parecia entediado. Havia um outro homem lá na frente, mas esse se mantinha curvado de modo que Andréia não conseguia perceber a respeito dele. O motorista usava um uniforme escuro e um cap sobre a cabeça. Mantinha as mãos atracadas ao volante de maneira quase robótica. Andréia não se lembrava de como tinha ido parar dentro do ônibus, mas estava satisfeita por não estar mais em casa. Um nó, no entanto, se formou em sua garganta ao se lembrar de sua casa e, consequentemente, de seu filho. Aos poucos, a mente dela começou a clarear e ela se lembrou do que havia acontecido antes de acordar naquele ônibus velho e barulhento. Enzo corria pelo quintal, se divertia capturando besouros e guardando-os num frasco vazio de azeitonas em conserva. Ele tinha esfolado o joelho direito e tinha as mãos sujas de terra, mas parecia estar tranquilo. Andréia apertou o laço do roupão, enquanto seu último cliente tirava algumas notas da carteira, deixando-as sobre a cômoda. — Então você vai estar livre na quarta que vem? — perguntou o homem. — Ainda não sei — respondeu ela, acendendo um cigarro. — Me ligue no decorrer da semana, aí eu te digo. O homem se aproximou timidamente e tentou beijá-la, mas ela se afastou, sem nem mesmo tentar disfarçar. — Você pagou por uma hora. Já se passaram dez minutos — falou Andréia rispidamente. — O homem fechou a cara e caminhou até a porta sem nada a dizer. Quando saiu, passou por Enzo e disse alguma coisa. O menino respondeu mostrando a língua e em seguida erguendo o dedo médio, olhando pela janela Andréia riu da malcriação de seu filho e da expressão daquele homem, que pareceu triste ao ver aquilo, ao invés de se mostrar irritado. — Ela já atendia aquele cliente fazia quatro meses. Era um homem na casa de cinquenta anos, acima do peso, que trabalhava como chefe de almoxerifado numa empresa de materiais de construção. Do programa de uma hora que ele pagava, gastava cerca de vinte minutos contando sobre sua vida medíocre e doenteado cheio de vícios. Andréia ouvia aquelas lamúrias com o tédio avassalador, mas nada dizia, pois fazia parte de sua profissão. Na terceira vez em que o atendeu, ele já propôs abandonar a esposa e viver com ela, afirmando que seria um bom pai para Enzo. Andréia se limitou apenas a sorrir, enquanto ele a observava com cara de coitado. Enzo empurrou a porta e entrou. Correu direto para a geladeira. Suas mãos sujas deixaram marcas naquela porta branca. Pegou uma garrafa de refrigerante e bebeu diretamente no gargalo, arrotando em seguida de maneira bastante sonora. — Não faça isso, porquinho! — gritava sua mãe. O menino riu alto e foi até ela se jogando em seus braços. — Você está precisando de um banho, garoto? — ela disse fazendo careta. — Eu não vou, não! — gritava Enzo, se agitando até que a mãe o colocasse no chão novamente. Assim que o menino voltou para o quintal, Andréia seguiu até o chuveiro e tomou um banho demorado, deixando que a água tirasse de seu corpo o cheiro daquele homem sem graça e fracassado. Enzo viu um gato pela primeira vez no dia anterior, enquanto brincava no quintal. Nunca tinha visto aquele animal antes. Na tentativa de agarrá-lo, fracassou miseravelmente. O animal era desconfiado e rápido, não dando a menor chance ao garoto. Aquilo irritou muito Enzo, que prometeu a si mesmo dar um jeito de capturar o gato assim que o visse novamente. Agora sim que saiu pela porta, ouviu-a sentado sobre um punhado de telhas encostadas ao muro, que ficavam nos fundos do quintal. Tomado de excitação, um menino encostou-se à parede, procurando não ser visto. Seguiu caminhando devagar, mantendo os olhos fixos no gato, que até então parecia não tê-lo notado. Enzo chegou ao fim da parede e adentrou o mato dos fundos do terreno, pretendendo seguir paralelo ao muro dos fundos e assim surpreender o animal por trás. Suas mãos suavam de excitação, já se imaginando o vencedor daquele embate. Estava a poucos passos de seu objetivo, quando o gato se virou e o viu. Por um instante mínimo, seus olhares se cruzaram no mútuo desafio. Enzo saltou a curta distância, estendendo os braços à frente do corpo, com as mãos em garra. O gato pulou para o lado, escapando por pouco de ser pego e caindo no mato. Sem perder tempo, o menino saiu em seu encalço, tentando atingi-lo com chutes de seus pés descalços. Mas então tropeçou numa pedra que estava oculta no mato, despencando para a frente e batendo com o peito no chão. O esfolado no joelho ardeu, mas o menino não ligou, pois no momento da queda, seus dedos se fecharam ao redor da cauda do gato, agarrando firmemente, enquanto o felino se debatia para escapar. Te peguei, gato fedido, falou Enzo satisfeito. Sem soltar seu adversário, o menino se levantou agarrando a cauda do gato agora com as duas mãos. Ainda não sabia o que fazer com ele, mas certamente pensaria em alguma coisa. Tomado pelo pânico, o gato esperneava e conseguiu dobrar o corpo, cravando as garras das patas dianteiras no braço do menino, fazendo com que o sangue jorrasse. Seu desgraçado berrava o menino soltando uma das mãos. Ao perceber essa pequena vantagem, o animal se jogou para o lado e agarrou-se ao pescoço de Enzo, arranhando a parte de trás de sua cabeça e depois cravando os dentes em sua orelha. Tomado de dor, o menino lutou para se livrar daquelas garras e presas e começou a girar freneticamente. Foi quando seus tornozelos colidiram com o que parecia ser uma mureta baixa e ele acabou despencando para trás, caindo sobre uma placa de tábuas velhas que se romperam sob o peso inesperado de sua queda, engolindo o corpo do menino. No último minuto, o gato se desprendeu e conseguiu correr, mancando pelo mato até saltar o muro. Enquanto destencava no escuro, Enzo percebeu que caía no velho poço. André escutou o som das tábuas se quebrando assim que desligou o chuveiro. O único lugar no quintal onde havia madeira era sobre o poço que existia lá nos fundos. Uma sensação de desespero a envolveu por completo. Enrolando-se numa toalha, ela correu para fora do banheiro e depois para o quintal. Olhou ao redor sem ver o filho em lugar algum. Enzo! Enzo! Cadê você? Ela gritava. Como não ouviu nenhuma resposta ou som que indicasse a presença do filho, o pânico a invadiu. Ela correu então até o poço, segurando a toalha para que essa não caísse. A visão das tábuas quebradas vieram como uma confirmação aterrorizante. Agarrando-se à beirada, André olhou para a escuridão lá embaixo, tremendo loucamente. Enzo! Meu filho! Gritava olhando para a escuridão do poço, sabendo que não haveria resposta. Ela então deu vazão a todo o seu desespero. Quando a polícia chegou chamada pelos vizinhos, André ainda estava no mesmo lugar, em total desespero. A toalha pendia frouxa ao redor de seu corpo, deixando expostos seus seios, mas ela não se importava. Resistiu quando o policial tentou fazê-la se levantar. Ele fez o sinal para a viatura de onde saiu uma policial feminina. Ela ajeitou a toalha ao redor do corpo de André. Quando o policial apontou o feixe da lanterna lá para baixo, conseguiu ver uma das pernas do menino dobrada de uma forma incomum. Ele soube então que não havia mais nada a ser feito pelo garoto, a não ser chamar os bombeiros para que o corpo fosse retirado do poço. Aquele resgate levou cerca de três horas. O diâmetro do poço era largo o suficiente para que um homem adulto pudesse descer. O bombeiro que se habilitou para a função, atrilado a cordas e ganchos, ergueu o corpo do menino. Nesse momento ele ouviu um som arrepiante que lembrava um saco de bolas de gude. Ao ver o bombeiro emergir do poço seco com o corpo de Enzo nos braços, Andréia perdeu imediatamente os sentidos. Enzo foi enterrado numa sepultura cedida pela municipalidade. Andréia nunca havia se preocupado com aquele tipo de coisa. Em sua vida, preocupava-se sempre com o presente. O futuro era uma eterna incógnita. O máximo que se permitia estava limitado ao pensamento de matricular Enzo numa escola quando ele fizesse sete anos, o que seria no ano seguinte. Agora nem com isso se preocuparia mais. Ao pensar nisso, começou a chorar compulsivamente. Já estava dois dias sem atender o celular. Seus clientes com certeza já estavam procurando outras profissionais, já que em sua função havia muita concorrência. Assim que acendeu o terceiro cigarro, ouviu batidas em sua porta. Ela ignorou as primeiras batidas, mas quem estava lá não parecia disposto a desistir facilmente. Irritada, se levantou e escancarou logo a porta, já disposta a dizer uns desaforos. Mas engoliu as palavras imediatamente ao ver quem estava ali. Era aquele homem, seu cliente mais fiel. Seu olhar patético e cheio de tristeza, a desarmaram, de modo que ela só conseguia dizer. Não estou atendendo. O homem a sentiu baixando a cabeça calva. Ergueu o braço trêmulo segurando um pequeno buquê de flores, algo muito simples. Aquela era a primeira vez que ela se via diante de um gesto como aquele. Não soube o que fazer, a não ser apanhar o presente. Eu sinto muito, disse ele ainda sem erguer o rosto. Eu vi na TV. Andréia queria ficar sozinha, mas ao ver que ele se mantinha ali tão solícito, ela disse. Pode entrar se quiser, mas eu repito, não estou atendendo. Ele então olhou para ela com um brilho franco nos olhos. Está tudo bem, eu entendo. Ele entrou e sentou-se no sofá, enquanto ela voltou para a mesma cadeira que ocupava antes. Talvez eu possa ajudar você, disse ele em voz baixa, quase que num sussurro. Se você quiser, é claro. Andréia soprou a fumaça do cigarro e retrucou. Olha, eu já te disse, não tenho interesse algum em me juntar com ninguém, ainda mais agora. Você não entendeu? Eu sou uma prostituta, não tenho nada para lhe oferecer. Ele encarava com aquele mesmo olhar, misto de resignação e tristeza. Eu não vim falar sobre isso. Eu acho que posso te ajudar com o menino, o seu filho. Andréia jogou o cigarro no chão e se levantou imediatamente, aproximando-se daquele homem. Ah é? E como você pretende fazer isso, hein? Meu filho está morto. Seus ossos viraram pó. Como é que você pensa em me ajudar? Como? Ele, então, meteu a mão dentro do casaco e, quando a retirou, trouxe o papel amarelado, enrolado e preso com um barbante. Sem nada a dizer, ele a colocou sobre a mesa entre eles. Mas que porcaria é essa? Ela perguntou. É um feitiço, disse ele com a voz baixa, quase inaudível, como se estivesse com vergonha de dizer aquelas palavras. Ou talvez medo. Andréia passou a mão pelo rosto, como se não acreditasse. Já tinha ouvido falar de homens tão obcecados por mulheres que faziam loucuras. Mas aquilo ali era demais. Você passou dos limites. Cai fora da minha casa. Falou a mulher apontando para a porta furiosa. O homem parecia perdido. Olhava para o papel e para ela de novo. Depois, mais uma vez, para o papel. Por favor, Andréia. Peço que pelo menos me ouça. Implorou o homem. Isso aqui pertenceu à minha avó. Depois passou para minha mãe. Elas eram mulheres muito poderosas. Conheciam segredos antigos sobre a vida e a morte. Quando bebia umas, minha mãe falava demais. Mas, numa dessas, me disse que o que está escrito aí pode trazer os recém-falecidos de volta à vida. Ela morreu faz mais de 20 anos e deixou um punhado de bujingangas místicas. Entre elas, isso. Eu sei que você não acredita em mim, que no fundo até sente nojo. Mas acredite, eu estou aqui apenas para ajudá-la. Já chega, choramingava Andréia. Por favor, vá embora. Ele se levantou e caminhou até a porta, secando com os braços os olhos úmidos. Antes de sair por ela, deixou algumas notas. A mesma quantia que costumava deixar ao fim de cada programa. Eu só queria ajudar você, resmungou Tristonho, saindo imediatamente. Andréia ficou um tempo sem se mover. Aquilo era demais para ela. Olhou para aquele papel enrolado feito um pergaminho. Imaginou nesse instante que se fosse um pouco mais sagaz, poderia arrancar daquele homem tudo o que quisesse. O vinho barato a ajudou a dormir. Porém, quando acordou poucos minutos antes das quatro da manhã, a ressaca era terrível. Tinha tido um pesadelo com o Enzo. Se via caindo com ele no poço. Podia ouvir os sons dos ossos do menino se quebrando ao colidir com o fundo. Ouvia o ar lhe escapando dos pulmões, quando a medula do menino se rompia em vários lugares, ao atingir o solo úmido e pedregoso. Imaginar o sofrimento do menino a fazia chorar. Sabia que não conseguiria mais dormir. Levantou-se então caminhando até a sala. Ligou a TV e viu um pastor evangélico falando sobre a ressurreição de Cristo para um grupo de pessoas de olhar bovino, que ouviam fascinadas. A palavra ressurreição lhe fez lembrar do papel que o cliente havia trazido. Ainda estava ali, sobre a mesinha de centro. André o apanhou e desfez o nó do barbante. Sentiu em seus dedos que era um papel diferente, com uma textura porosa. Desenrolou e ficou olhando para as letras que foram escritas um dia com uma tinta vermelha. Porém agora estavam desbotadas para algo próximo do marrom. Havia também símbolos e desenhos estranhos que ela nunca tinha visto. Na parte de baixo do papel, havia umas gotas secas e estranhas, pouco mais escuras que a tinta usada para escrever. Por um momento acreditou que aquilo realmente fosse sangue. Começou então a ler. A escuridão que conduz ao limbo, o vale por onde andam os mortos, ouçam minha voz. O silêncio das almas errantes, o sopro dos ventos do umbral, ouçam a minha voz. O lamento dos condenados, as blasfêmias dos que não descansam, ouçam minha voz. Clamo por aquele que partiu, clamo por aquele que ainda avaga. Ouçam minha voz. Que aquele a quem a terra cobriu, mas que não repousou, ouça minha voz. Eu clamo por você. Nesse ponto, o texto terminava em reticências. Em sua mente, sem que ela desejasse, surgia o nome de seu filho. E como que por instinto, seus lábios verbalizaram, encerrando a estranha litania. Um vento forte soprou lá fora, fazendo as paredes de madeira sacudirem, e a TV repentinamente se apagar. A voz do homem que falava sobre os poderes divinos, imediatamente silenciou. André sentiu um arrepio percorrendo seu corpo. Sem saber o porquê, atirou no mesmo instante o papel ao chão, como se ele queimasse em seus dedos. Nessa hora, a televisão se reacendeu, devolvendo ao ambiente o discurso daquele pregador. Lá fora, somente o silêncio, sem o menor sinal de vento. Eu devo estar ficando louca, resmungava Andréia, pegando o controle para mudar de canal. Você já temника, e aí